Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante eu te amo e não suporto Viver com outro amante, me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo é a tortura, te amo Nossa senhora! Creone, parrerita e chorada E Eduardo Costa Me mata de uma vez, rasga o meu peito, me arranca o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz para de novo não ver o lugar que era meu Outro homem com...